27 segundo tempo Ederson. Lautaro Martinez coloca na área pela direita, Lukaku domina, chama que é para o drible e finaliza forte. Goleiro do City defeca. Pepe Guardiola chama o lateral direito Walker. Stoney sinalizou para sair. 24ª vez quase sorteio Inter de Milão. Rodri marca seu segundo gol pelo Manchester City na Liga dos Campeões. 22 segunda vez Manchester City go all. 22 segunda vez go all do Manchester City. Rodri é o nome de gol dos cidadãos. É uma festa da multidão inglês em Istambul. 21 segundo tempo Allan vence disputa de bola na meia esquerda com a Serbi. Parte rumo ao gol e tenta passe rasteiro para Foden sair na cara do gol. Bastoni faz um bom corte de carrinho. 20 segundo tempo Grealiz cobra escanteio à direita na área, mas o árbitro do jogo aponta camisa puxada por pedras em Bastoni. Bastoni lança pela zaga e dá passagem para o City. 18 segundo tempo o jogo City não consegue se reerguer em campo sem a presença de De Bruyne e tenta chegar ao gol na base do passe longo. A Inter de Milão chega em perigo com as jogadas de velocidade nas laterais do campo. 17 segundo tempo Gundogan tenta enfiar bola do meio campo esquerdo para Allan. A Serbi corta a cabeça. 16 segundo tempo A Serbi e Bastoni trocam passes no campo defensivo do Inter de Milão. 15 segunda vez Foraar. Varela para Foden com carrinho violento e leva cartão amarelo. 13 segunda vez Ederson salva a cidade. O argentino do Inter finaliza rasteiro e o goleiro do City faz defesa. 12 segundo tempo Danfriz avança em velocidade pela direita, vê Lautaro Martinez pedindo lance na área e cruza com efeito. A Kanji faz o corte. Primeira mudança na Inter de Milão sai Dzejo e entra Lukaku. Diego da Inter de Milão desmaia em campo reclamando de dores musculares. O Inter vai apostar em Lukaku. Darmian remove o perigo. Sétimo V City demonstra abatimento com a saída do craque de Bruyne. O técnico Pepe Guardiola gesticula para que os torcedores dos Citizens fiquem nas arquibancadas. Gündogan leva uma rebatida atrás Kalianoglu em uma luta de bola e desmaia no gramado reclamando dores nas costas. Após erro de passe do goleiro Nana, Bernardo Silva ganha na área pela direita, passa por cima de Acerbi e cruza rasteiro para Alan. Acerbi faz o corte. 4 segundo tempo o jogo vai para a prorrogação. Persistindo a igualdade no placar, a decisão será nas penalidades máximas. Di Marco cai no gramado com as mãos na região do Cogsics após disputa de bola aérea com Bernardo Silva no meio-campo. Bastoni faz o corte. As equipes voltam sem alterações para a fase final. O Manchester City dá o jogo fora. 48 primeiro tempo o árbitro Simon Marciniak levanta os braços e encerra o primeiro tempo. Manchester City e Inter de Milão estão empatados em 0 a 0 na final da Liga dos Campeões da UEFA. 47 primeiro tempo o Dan Friis tenta lançar no bico da área pela direita, mas o árbitro acerta a falta de Dzeko em disputa de bola por cima com Ake. 46 primeiro tempo a Canji domina a passe de Bernardo Silva pelo meio e arrisca chute de canhota. 45 primeiro tempo o árbitro Simon Marciniak dá 2-min.